e fala galera tudo bem com vocês tô aqui ó no site do é uma chips a nova onda dos tazos voltou galera eu fui no mercado com meu menino aqui o João Guilherme encontrei esses tipos aqui ó aí comendo já sei que tá vazio nós encontramos esses paradinha aqui ó que era do meu tempo de criança é conhecido como Tazo esse tá com a promoção legal que aí você pega os códigos que vem aqui aqui atrás dele e cadastra no site tem que um login e senha e cada código dele te dá a permissão de você fazer um jogo e vai acumulando ponto galera o meu menino adorou demais nós estamos aqui com três já usamos dois na brincadeira aqui já para testar e vamos coletar os tazos e eles vão fazer aqui o vídeo para vocês e vamos fazer uma série então galera já vai dando aquele like compartilha esse vídeo se não for inscrito chegar no canal agora se inscreva no canal para nós continuar aqui jogando nosso Tazo tá e vamos ver aqui a tela computador tá aqui ó mostrar aqui para vocês essa que é a tela da Elma chips vocês podem procurar na na Google aqui o www.elmachips.com.br ou então só digital é o Elma chips pacman esse jogo divertido isso aqui eu joguei quando era criança na no Nintendo tô achando muito legal que o meu menino conhecia tá conhecendo agora e vamos fazer uma partidinha com vocês é assim depois que você quiser criou o cadastro já tô aqui no meu cadastro pronto aí você vai pegar pegar o Tazo vai abrir para vocês e rapidinho deixa eu ver a galera já abriu o primeiro aqui que era o meu último que eu tinha olha que lindo olha para a galera lindo mostra o Tazo do lado do outro aí tá aí galera o Tazo como que é lindo aqui ó eu não sei se ele tem um especial um poder especial ou não ele tem um código aqui ó e não adianta não adianta tentar usar o código tá galera que tá aparecendo aqui tá cadê porque esse código é só cadastro uma vez só então nós já vamos cadastrar agora para jogar aí coloca lá ali eu vou falar você digita lá tá o nosso código de hoje não tô chegando muito bem aí você vai escolher o produto o produto que nós nós compramos aqui foi o bem cozido o segundo ali ó isso pronto bem cozido aí vai digitar o código dele é é VU o R o K o FN o T4 4 ok clica lá aí é só dar o clique ali galera pronto o código reconhecido tá aí a tela do jogo agora é só dar o play ele disse que esse Tazo aqui tem quatro vidas então a gente tem quatro partidas para jogar e aí galera o joguinho é você vai jogando aí o Pocman normal igual eu jogava na época lá dos contos do Nintendo o que acontece vai acumulando ponta e você vai subir no ranking essas partidas são ranqueada e quanto mais pontos você fizer você vai ficando na frente eu acho que vai te dar algum presente tá eu vou pesquisar na nova edição aqui qual o prêmio que ele tá dando ou se é uma só brincadeira mesmo só uma promoção aí retro mas eu acredito que vai dar algum prêmio então foi assim ó então já dá esse like para compartilhar para ajudar o canal é ativo Sininho aí para receber notificação se não for inscrito se inscreva no canal que não vamos continuar essa série aqui tá uma ou duas vezes na semana não vamos fazer o joguinho aqui não trazer nosso caso e jogar aqui o pouquinho para vocês e lembrando que para poder adquirir esse caso você tem que adquirir um produto tá dá é uma chips fazendo propaganda aqui da mexer sem ganhar nada mas vamos lá então começa o nosso meu jogo ele vai jogar a partir de agora lei lei e aí galera começou a partida ó ele já tá esperto que é do poder isso garoto vai lá como ele que dá mais força aí garoto pega pega outra isso aí vai lá vai lá vai lá como outro que quanto mais que vem que dá mais quanto come come isso garoto vai lá agora para cá isso aí agora tem assim aí já pega comigo isso aí galera dá para ficar tá entendeu tá pai ele tá esperando espectório já para cá para cá para baixo dia ... vagando e rápido rápido como a produtivizei comigo comi Abrindo ao La Rápida LHS pro Brasil agorainton malson YO Kíp , velha.. tá arado aí eu loto técnico aqui instalado 案ass особalfa vai 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 mais uma é a terceira vida agora você tem que comer tudo ai você vou para o lugar errado vai ai você vou para o lugar errado tenta começar aqui debaixo primeiro vem para baixo tenta começar debaixo primeiro aqui ó isso 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 ae garoto agora tenta subir Vai, 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 vai Curva Acabou o tempo A nossa pontuação foi 170 pontos E o tempo decorrido foi 1223 Aqui galera, depois disso aqui Vamos lá pro nosso perfil Eu não tenho mais taz aqui pra poder inserir o código Então vamos lá pro nosso perfil Vamos ver a nossa pontuação Opa, tá aqui, pronto João Quilherme, eu coloquei o nome dele Que é o jogador E nós adquirimos essa partidinha galera Na verdade, partidinha de dois tazos né 421 pontos Tá aqui os códigos que a gente inseriu Tá vendo Por isso que o código eu falei, só inserir uma vez só Nossos três tazos tá aqui Pra conferir pra vocês Tá aqui Muito bonito E tá ali os três tazos Eu acho que eu queria tentar de novo Não tem jeito não, já tá cadastrado E nós vamos pro ranking Deixa eu ver como que vai Dá pra ver o ranking Clicar aqui, não Ah, ranking tá aqui em cima Dá pra ver o nome da galera aqui no ranking Como nós foi nosso primeiro dia de partida A gente não tá dentro do ranking ainda não As dez primeiras galera tá aqui ó Colecionador de todos EBR Tá ali 23.120 E o primeiro tá aqui ó Palinho GTI Com 26.549 Não tá difícil galera Tem a opção pra todo mundo aqui Não tá difícil não Dá pra gente subir esse ranking fácil fácil Agora que nós pegamos na Amanhã aqui do jogo Tá super simples da gente ir E esses são os produtos Se quiser comprar online aqui Compra Muito super fácil tá Essa foi uma forma que a Amniship lá se encontrou aí De De tá fazendo a promoção dela Depois eu vejo aqui galera Se eu encontro aqui Algum termo de contrato Algum Certificado Alguma coisa assim do tipo Né Pra ver se isso aqui dá ponto Ou se é somente uma brincadeira Mas é super legal Pelo menos a gente recordou aí Do tempo antigo Um jogo bem retrô Da época do Nintendo Gostei muito Isso aí galera Se você gostou do vídeo também Deixa aquele like Compartilha esse vídeo E Ativa os sininhos Se inscreva no canal Se estiver chegando agora Pra gente fazer E continuar aqui Em busca dos Tazos E busca de subir nesse ranking Vamos querer ir com A força de você Com o seu like Chegar pro menos Dos 10 aqui no ranking Dos jogos Do Pokman Da E1X Beleza Fala alguma coisa né Que eu falei Falei bastante Se não falou nada O que você achou do jogo Falei pra galera Achei legal Gostei O barulho Parece que a gente Tá jogando Em um fliperama E quer continuar a série Quero Então fala com a galera Pra dar o like Pra nós continuar jogando Já deixa o like E se inscreva no canal E se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não receber Todas as notificações Isso aí E nós vamos continuar Aqui jogando nosso Tazo Então fechou galera Aí está o recado Do João Guilherme Então eu espero vocês No próximo vídeo Fui Dá um tchauzinho pra galera Tchau Tchau